Amigos e amigas de São João do Paraíso, aqui é o deputado federal Zé Silva, presidente do partido Solidariedade Minas Gerais, o 77, passando para pedir seu apoio e seu voto para vereador Orlindo do Mandacaru 77999. Orlindo tem uma trajetória, uma história de vida, uma história de trabalho e é o nosso atual vice-prefeito, que ajudou a prefeita Selminha a fazer uma transformação na nossa São João do Paraíso. Portanto, Orlindo, minha gratidão, que quem tem gratidão tem qualidade, você é um dos homens públicos que tem gratidão, por isso a sua marca nos une muito fortemente com esse princípio. Eu tenho uma história de trabalho, você sabe, né Orlindo, com toda a São João do Paraíso, são mais de 18 milhões e 700 que eu já garanti para transformar o nosso município. Só no mandato da Selminha, no seu mandato, Orlindo, são mais de 10 milhões, 3 milhões para a saúde, para que ela seja cada vez mais humanizada e de qualidade, quando as pessoas precisam, 5 milhões para a infraestrutura, para cuidar e fazer o asfalto para o São Tiago, água nas comunidades rurais, pavimentação, calçamento. Para a agricultura, especialmente as comunidades rurais, nossos agricultores, têm em marcas, implementos mais de 1 milhão e 600. E mais de 1 milhão para a segurança e para a educação. No dia da eleição, vote. Vereador Orlindo Malacaru, 77, 999. Para a prefeita, vote. Selminha, vice-cesa, 77.